Salve YouTube, eu sou o Mamute e galera, vocês viram a capa do vídeo, viram o título e sim, Capitão Jack Sparrow terá presença garantida aí na próxima temporada do Fortnite, já foi anunciado já, tá, os leakers já encontraram várias referências a isso, então além do Capitão Jack Sparrow teremos muito provavelmente uma pista de corrida ali do modo Rocket Racing, tá, que vai ser um barco, alguma coisa assim nessa temática, mas Capitão Jack Sparrow vai vir. Assim, eu gostei muito dessa notícia, primeiro porque eu gosto muito do Jack Sparrow, ia ser incrível, assim, aí eu já tô botando a mais né, mas seria incrível se a skin do Jack Sparrow quando você corresse, ele corresse assim ó, cara ia ser perfeito, 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 tá, então pode ficar tranquilo que sexta-feira vai ter a nova temporada do Fortnite e em algum momento vai chegar Capitão Jack Sparrow, pode ser até que ele venha no passe, pode ser que seja skin secreta, não sei, mas ele vai pintar na próxima temporada, E isso é muito bom né, vale a pena lembrar que Jack Sparrow, Pirata dos Caribes é da Disney, né, a Disney agora é dona de parte do Fortnite, então as coisas da Disney são muito mais fáceis de aparecer no jogo agora do que eram antes, então com certeza Jack Sparrow aparecendo aí na sua telinha muito em breve, beleza? Por enquanto, não tenho Jack Sparrow, mas tenho esse daqui ó, que é um pirata aqui também, tem um chapéu um pouquinho ali parecido, no mesmo estilo ali do Jack, então vamos usar esse piratão aqui e bora pra play de Jack Sparrow, só que não né, mas em breve sim, bora, 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 bora. Então só tem um lugar pra você ir, é na nuvem. Na nuvem você encontra jogos de PC, Xbox, Playstation, Nintendo Switch e Mobile. Na nuvem a entrega é imediata e você conta com várias formas de pagamento tá, pode ficar tranquilo que a nuvem é 100% confiável. E agora vamos falar do que interessa, preço, né, na nuvem você vai encontrar as melhores condições do mercado, tá? Vários jogos aí, a partir de 5 reais, jogos abaixo de 10 reais, vários gift cards e uma infinidade de coisas. Então já para tudo o que você tá fazendo, clica na descrição desse vídeo, lá você vai encontrar o link, cria sua conta e bora pra nuvem. E aí, vamos usar uma arma, tem arma, tem arma, tem arma, legal. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ninguém espera que vai tomar uma... um tiro do chubacão, tá ligado? Ninguém, 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 ninguém espera, velho. Vai tomar um chubacaço. Mais ideia. Ninguém está pronto. Pra uma chubacada. Dá só dois aí, que eu sei que é melhor que a minha. Procura, cura, 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 cura. Ó, tá vendo de carro. Vou tá passando só. Foi embora, foi embora, foi embora. Ih, parou pra lutear, hein. Parou pra lutear, hein. Cadê meu carro? Não consigo chegar. Calma dele. Começado, o maluco não tá ali, também não tá aqui. Onde é que esse cara foi, velho? Nossa! Tá campeirando! Vai de carro, vai de carro. Ó, ó, ó. Tomou uma. Tomou duas. Tomou. Tomou duas. Tomou duas. Tomou duas. Tomou duas. Tá aqui pra cima Tá pra frente Cuidado de lobby, vamo Beleza É isso Os caras tão cheios de bolinha, mané Eu só consigo bolinha se eu parar e comprar, mano Os caras que eu encontro, tá todo mundo com 12 bolinhas, velho Como é que ele pode? Sorte que eu fui ele comprar Senão eu não ia pegar esse cara, não Senão ele ia meter o pé e eu ia ficar aí, chupando o dedo Vai dar antena aqui, velho O cara tá lá na frente já, ó Já tá na fuga, velho Nossa 148 na beça, velho Esqueça tudo Arma de Chewbacca, velho Arma do Chewbacão A primeira eu mirei muito pra frente Mas essa aqui pegou legal Essa pegou pegado Cara, uma outra coisa que eu queria que saísse Que eu queria muito que saísse Era essas câmeras aqui Que ficam fazendo barulho, mano Um negócio irritante, velho Não adicione nada a essas câmeras Só faz barulho, velho Não é pra porra nenhuma Essas câmeras eu não iria sentir falta, velho Essas câmeras aí, velho Não sei vocês, mas eu Ia ficar safe se essas câmeras saíssem do jogo, velho Não ia ter nada a reclamar Esse é o pirato do carimbo? Ele mesmo É o pirato Porque eu não vejo sentido adicionar coisas no jogo Que são chatas, tá ligado? Pô A câmera, ela só tem uma função Um cerco chata, tá ligado? Adiciona porra nenhuma pra ninguém, velho Estou fazendo hora extra, hein? Foi meu tiro de outro lado Ou foi meu bote atirando Agora eu tô na dúvida Não entendi muito bem A regra é clara Voou ou morreu, exatamente Foi meu tiro de sniper Não foi tiro do bote, não, velho Tô na dúvida Na dúvida eu vou entrar no carro Que eu não tomo headshot, né? Mas aí Uma coisa que eu queria É... Cadê... Ah, tá Calma aqui em cima Eu ia falar exatamente isso Ih, tem um cara lá embaixo Pera aí Eu ia falar Cadê os itens do cara Que eu matei voando? Não, 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 não Esse cara não pega mais Esse cara não pega mais Caralho, o cara entrou no trilho, velho As ideias, mano Os caras tão bom de carro, hein, velho Já tão treinando pra próxima temporada já De corrida Já tão treinando, velho Pilotagem Os caras são do Drift Pois é Dá revolts? Espero que os Monster Truck crebe as coisas Crebe Eduardo Araújo deu 10 subs de presente no YouTube Tamo junto, Eduardo Caraca, muito obrigado, velho Inesperado Muito obrigado, muito obrigado, meu irmão Muito obrigado, muito obrigado 10 subsão bolado O cara meteu 10 subsão, pai Tem alguém nesse bunker já, hein Eu acho Sobrou esse bunker, mano Ah, o bot tá dentro do gás Manda ele pra lá, será que ele vai? É o Tartarugo, pai É daqui, Tartarugo Acabou minhas bolinhas já Acabou minhas bolinhas já Eu não consigo mais seguir ele Tô atirando no meu ne... Olha que filha da puta, meu irmão Mataram Mataram, mataram, velho Mataram, mano Não tem muito tempo aqui, não Vou botar mais um pente estendido aqui Botar um segurador de reboco aqui, ó Tuk, tuk, tuk Vou comer a galinha que tava aqui Cadê a galinha? Nesse negócio aqui, ó Vou pegar outra galinha ali, ó A galinha ainda te deu uma bicada Pois é, mano Impressionante, né Tá Cara, a gente tava bem de vida Agora tão mal de vida, velho Basicamente isso Tava tudo certo, agora tá tudo ruim Não tem problema Vamos ter que meter os planos Aqui do Jack Sparrow Jack Sparrow Jack Sparrow Jack Sparrow de pica Vem cá Vamos quebrar um baú Sem tomar dano Vamos lá Bote cura Bote cura Tá dentro do gás, mano Tá morto O Bote tá me seguindo ainda, mano Dá pra rever o Bote na van É ser irado É ser irado, velho Passar na van e ver o Bote É ser maneiro E aqui eu fico Quase Tá bom Tá bom Bão Ó os doidão ali Os doidão ali Os doidão ali Ó o tartaruga Ó o tartaruga E aí ô tartaruga Do caralho Mas dá esse negócio aí, mano Sabia que ele tava bem Eu sabia que ele tava bem Eu tinha quase certeza Que ele era o Cerberus Quase E naquela hora Ele pulou muito de mim Vamos te descobrir com você Que fogueira cura carro É Coisa é ou de escudo Ou de escudo Isso daí Beleza O cara só pulou Até morrer Tá bom Então tá bom Então tá bom Ele saiu do lixo E foi pro luxo É, mano Caraca, vai fechar lá em cima do monte Lá em cima era bom imaginar É, mano Reparando que no Fortnite só tem viciado Eu que sou muito ruim É, só tem viciado Esse que é o problema Essa que é a parada, velho Descobriu aí o segredo Segredo não contado Não falado Beleza Agora o monte está O monte olímpico Tá de boa, né Só tá rachado A estátua Ela tá suave agora Tem um cara ali no teto Que eu vi pulando Tem um outro voando ali Cara, nem vou lutar com ele Porque eu já vi que tem um terceiro atirando Eu ia dar ali uma dosada, velho Só que Atrapalharam, entendeu Dá pra subir na estátua, né Assim, dá até dá Mas vai me dar um trabalho do caralho Olha o doidão lá Olha o doidão lá Olha o doidão lá Olha, olha, olha É, quem pediu receber? Sr. Well Muito obrigado Por os quatro meses, meu querido Obrigado, muito obrigado Foda que eu não pego, velho Pegou Foi só falar Não, não, não Estou encoberto pelas nuvens Tomou, tomou, tomou Está ficando puto, hein Já deve estar ficando pistola Porra, tem um Nilba lá em cima Com uma arma de Nilba Atirando em mim Porra, por que, caralho Já deve estar ficando pistolaço O que é que vai fechar lá embaixo, velho A descida do morro, mano Ai, caralho Eu nem vi, mano Não, não, não Não, 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 não Mas eu também dei Eu acho que eu dei mais dano Do que ele deu em mim, velho E agora ele está tomando tiro de outro Lá, pelo menos E agora ele está tomando tiro de outro Um atrasadinho aqui, um atrasadinho do Enem Aqui atrás, ó Beirando o gászinho aqui Beirandinho, beirandinho Beirandinho, beirandinho Ó Beirandinho 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 Tchau Eu vi esse cara atirando pra baixo, velho. Será que o outro cara tá pra baixo? Esqueça tudo, pai. Assim como veio, foi. Bom que ele veio, mano. Não vou nem reclamar, velho. O cara veio. Vida louca. Hombridade nível mil. Veio pra cima. Tô nem aí pra nada. Vamos. Gostei, gostei, gostei. Um homem. Um homem. Hum...